O Zoom está de volta para falar de uma função difícil e fundamental na indústria de cinema. Hoje, no quadro Atrás da Lente, Denis Feijão fala da profissão de produtor executivo. Este ano, ele cuidou da realização do longa Família Vem de Tudo, do diretor Alain Fresnon. O trabalho de produtor ou produtor executivo num filme, basicamente, é fazer o filme acontecer. Fazer um planejamento de como trair recursos, artisticamente, o que vai ser esse filme junto com o diretor. A ideia, o filme está na tela há quatro anos, então demora um pouco. E quando chega a hora, entra o papel do produtor executivo, que é fazer a coisa acontecer, administrar os recursos, fazer o pagamento, logística, estratégias. Enquanto o filme está produzindo, o outro está em desenvolvimento, está captando, para a roda sempre girar mesmo. De bons profissionais que estão aí com o cinema e com a cultura, mas a sangue novo é bom, né? Tem que estar no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, um produto certo, né? A gente cada vez mais tem que tratar o cinema como um produto, não como um filme. Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inferno A gente cada vez mais tem que tratar o cinema do 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 cinema do